Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Falamos daquilo que sabemos e damos testemunho daquilo que temos visto, mas vós não aceitais o nosso testemunho. Se não acreditais, quando vos falo das coisas da terra, como acreditareis se vos falar das coisas do céu? E ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, diante da liturgia da palavra de hoje, nós podemos perceber a importância da ação do Espírito Santo na vida do cristão, do batizado. Primeiro ponto está no Evangelho. Vós deveis nascer do alto. Este nascer do alto quer dizer ser lavado pela graça do batismo no Espírito Santo. Ser lavado e purificado pelo batismo. Deixarmos nos conduzir pela graça do Espírito Santo. Este Espírito Santo que nós recebemos em nosso batizado, em nosso batismo. Depois, o evangelista continua em relação à fala de Jesus, onde ele diz a Nicodemos, O vento sopra onde quer. Este vento sopra onde quer. É o próprio Espírito Santo que sopra sobre cada um de nós, seja onde estivermos, seja em qual lugar, seja onde estivermos, é este vento que sopra sobre nós. O Espírito Santo de Deus que é derramado sobre nós, graça da Páscoa de Jesus. A graça do derramamento do Espírito Santo em Pentecostes foi devido à ressurreição de Cristo, onde ele sobe aos céus e derrama o Espírito Santo sobre cada um de nós. Portanto, Jesus também nos diz, Podes ouvir o seu ruído. E quando nós vamos entender, buscar a origem da tradução desta palavra ruído no original, nós podemos perceber que é voz. Este ruído quer dizer a voz. Se pode ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Voz que nos fala na intimidade, muito mais se nós estivermos em estado de graça. A oração nos leva a uma intimidade profunda com Deus através da nossa espiritualidade, através da nossa vida de oração. Nós vivemos uma intimidade com Deus e onde o próprio Espírito Santo fala conosco, assim como voz humana no nosso interior. Sim, nós podemos ouvir a voz de Deus a partir da nossa oração. A oração não é para pedirmos algo para o Senhor. Se nós devemos rezar, é para que nós, a nossa vontade esteja, ou seja, reformulando que me fugiu a palavra agora, mas que a nossa vontade seja a vontade de Deus. A oração é para que nós possamos ouvir a voz de Deus, ouvir a voz do Espírito que nos impele. Ele sopra onde quer, Ele nos leva para onde quer, não é mais o nosso querer, não é mais a nossa vontade, mas é a vontade de Deus que age através da voz do Espírito Santo, nos conduzindo a uma vida nova. Nós não sabemos para onde vai, nem de onde vem. Portanto, diante desta realidade, nós sabemos que o Espírito Santo de Deus, Ele vem da graça de Deus, da ação de Deus, do Pai, do Filho, este amor, esta mão de Deus, que vem até nós. Mas nós não sabemos onde está exatamente Deus, onde está a Santíssima Trindade, onde é este local, o paraíso, o céu. Nós sabemos pela inspiração divina, que o céu existe, que esse local existe, mas nós não sabemos onde é, e para onde nós iremos. Mas é o Espírito Santo que nos impulsiona, e nos conduz para o céu, para esta graça de Deus, onde nós iremos fazer parte dos santos e santas de Deus. Por isso, nós precisamos nos deixar ser conduzidos pelo Espírito Santo, pedindo diariamente a força do alto. O segundo ponto, é a ação do Espírito Santo na nossa vida, o que ela causa. Nós podemos ver esta graça, as consequências do batismo no Espírito Santo, na leitura do livro do Ato dos Apóstolos, no capítulo 4, versículo 32, 37. A multidão dos fiéis era um só coração, uma só alma, ninguém considerava como que próprias as coisas que possuía, mas tudo entre eles era posto em comum, e ninguém passava necessidade. Não caia no erro e no risco de querer comparar o cristianismo com o comunismo ou o socialismo, não tem nada a ver com essas duas realidades. Viver a graça do Espírito Santo é viver a caridade. Aquilo que eu tenho, que está sobrando, não me pertence, porque tem alguém nesse exato momento morrendo de fome ou de frio. Ou porque não tem onde morar, ou passa por alguma necessidade, ou porque está no leito de hospital e não tem dinheiro para pagar uma conta, ou não tem dinheiro para um medicamento. O egoísmo humano retém tudo para si, mas o cristão, aquele que vive verdadeiramente a fé cristã, a fé católica, se coloca a serviço do outro, porque ele fez uma experiência com uma pessoa. Não é com um pensamento ideológico, mas o cristão, ele precisa fazer uma experiência real com o nosso Senhor Jesus Cristo, através da graça do batismo do Espírito Santo, através da efusão no Espírito. Por isso, aquele que é conduzido pela graça do Espírito Santo, não considera nada como se fosse seu, mas coloca a serviço do próximo, ninguém passa a necessidade, todo mundo vive em um só coração, em uma só alma. São Lucas, ele é feliz neste resumo da vida das primeiras comunidades cristãs, onde todos viviam em um só coração, em uma só alma. Exemplo para nós. Ao longo da história da igreja, nós vamos perceber que este trecho do ato dos apóstolos, é tido como referência para voltar à origem. Assim como os monges, os eremitas, nos inícios da igreja, diante da realidade, onde muitos se desviavam da realidade da fé cristã, da originalidade da fé cristã, retomam o ato dos apóstolos, e dá início à vida monástica, a um novo tempo para a igreja. Por isso, hoje, nós, cristãos católicos, em meio a esta pandemia, somos chamados a olhar para o livro do ato dos apóstolos, entendermos esta realidade do Espírito Santo de Deus, que sopra onde quer, onde quer. E nós somos chamados a ouvir esta voz, o ruído do Espírito, que nos conduz à vivência original da fé. Não permita mais que as falsas ideologias se conduzam para outro caminho, pois o cristão católico é chamado a viver a origem do cristianismo que está aqui no ato dos apóstolos que nós lemos hoje. É chamado a olhar para a doutrina da igreja, a dar uma resposta diferente neste tempo em que vivemos, onde somos chamados a vivermos como igreja doméstica, como igreja doméstica. Por isso, peça a graça do Espírito Santo agora sobre a sua vida, para que você possa mesmo ser verdadeiramente cristão. Peça ao Espírito Santo de Deus que te visite nesta tarde e te leve à experiência de uma nova efusão do Espírito Santo, para que você possa dar uma resposta diferente em meio à situação que a humanidade vive hoje. Então peça mesmo, Vem Espírito Santo de Deus, Sopra sobre a minha vida, sobre todo o meu ser. Vem Espírito Santo de Deus, como este vento impetuoso, que nós não sabemos de onde vem, nem para onde vai, mas nos conduza através da sua voz, através da sua vontade. Vem Espírito Santo de Deus, se nós perdemos a originalidade do cristianismo, que nós possamos voltar a esta originalidade, que nós possamos viver a nossa fé em nossa casa, onde nós estivermos, que nós possamos ser verdadeiramente cristãos, católicos, comprometidos com próximos. Sim, Espírito Santo de Deus, derrame, derrame sobre nós a Tua graça, e expulse do nosso coração o egoísmo que nos leva a querer reter tudo para nós, a querer ter somente para nós, e deixar que os outros passem fome, passem necessidades. Não! Vem Espírito Santo de Deus, nos dê a graça do amor verdadeiro, que brota de Deus Pai, que gera o próprio Filho, que gera a Ti, Espírito Santo de amor. Vem Espírito Santo, consolador, vem Espírito Santo, defensor, vem Espírito Santo de Deus, ensina-nos a sermos verdadeiramente cristãos, católicos, comprometidos com a verdade. Não permita, Senhor, que a perseguição, que as incompreensões, que os julgamentos nos calem, mas pelo contrário, que a nossa voz seja a Sua voz em meio a este mundo que está em pleno caos, não por causa da pandemia, do coronavírus, mas por causa do caos, do pecado, que é pior do que este vírus. Vem Espírito Santo de Deus, encha-nos de esperança, mas que nós sejamos canais de esperança para os outros. Então cante agora, meu amado irmão, e faça desta oração, desta canção a sua oração, mas deseje verdadeiramente ser batizado pelo Espírito Santo de Deus, ser lavado e ser purificado, por isso cante, cante. O vento sopra onde quer, você ouve o ruído, mas não sabe de onde vem, nem pra onde vai, assim acontece com aquele que nasceu do Espírito, assim acontece com aquele que nasceu do Espírito, o vento sopra onde quer, mais uma vez, o vento sopra onde quer, você ouve o ruído, mas não sabe de onde vem, nem pra onde vai, assim acontece com aquele que nasceu do Espírito, assim acontece com aquele que nasceu do Espírito, vem, 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 vem Espírito Santo, vem, 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 vem Espírito Santo, vem, 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 vem Espírito Santo, vem, 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 vem Espírito Santo, vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, para nós é que nós sejamos santos que nós sejamos santos assim como ele é santo e sozinhos pela nossa força nós não conseguiremos por isso nós precisamos contar com a graça santificante que é derramada sobre nós por isso nós cramamos nesta tarde vem Espírito Santo de Deus vem Espírito Santo de Deus nos conduza num caminho de santidade num caminho de pureza vem Espírito Santo de Deus enfunde em nós a esperança principalmente naqueles corações que perderam que perderam a esperança de um mundo melhor de um mundo novo vem Espírito Santo de Deus fortalece o nosso ser levanta Senhor aqueles que estão caídos aqueles que estão prostrados aqueles que entraram em depressão em desespero neste tempo levanta Senhor essas pessoas que estão deitadas em suas camas desesperadas porque está faltando o alimento em suas casas mas Senhor coloque principalmente no coração daqueles que tem e que podem dividir o dom da caridade vem Espírito Santo de Deus vem Espírito Santo vem e vem tudo da Canção Nova em um só lugar Canção Nova Play Amém 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 Legenda por Sônia Ruberti